Vladimir Putin comprometeu-se a enviar de forma gratuita dezenas de milhares de toneladas de cereais para a África, apesar das sanções impostas pelo Ocidente. A informação foi dada pelo presidente russo aos líderes africanos, reunidos até esta sexta-feira em São Petersburgo para a Cimeira entre Rússia e África. O abastecimento foi recentemente comprometido pela suspensão do acordo para exportação estabelecido com a Ucrânia. Cada vez mais isolado do Ocidente, o Kremlin tem também procurado apoio na Ásia. Em visita oficial à Coreia do Norte, o ministro russo da Defesa reuniu-se em Pyongyang com Kim Jong-un para discutir uma cooperação militar. Imagens divulgadas pelo governo norte-coreano mostram ser geishoygu a ver armas do país anfitrião, entre elas mísseis balísticos banidos pelas Nações Unidas. O distanciamento de Moscou foi cada vez mais evidente. Esta quarta-feira, o representante russo na ONU recusou-se a intervir numa reunião do Conselho de Segurança, após o país ter sido acusado de perseguir minorias religiosas e ver rejeitada a intervenção de um bispo ortodoxo, afeto ao regime de Putin. Moscou, que há dias bombardeou a Catedral da Transfiguração em Odessa, acusou o presidente da Comissão de Parcialidade, Censura e Obstrução.